Sempre Abre As Portas Te Acompanho Até Entrar no Elevador Por Favor Me Peça Pra Subir Pra Subir Procurando Qual Assunto É O Melhor Pra Falar Contigo Seria Um Mundo Olhar Que Caramba Procurando Qual Assunto Um Livro Olhar Que Caramba Eu Sei Que Mora No Sérgio Andar Ouço Olhar Em Cima Do Meu Pequeno Mundo Pequeno Mundo Cheiro Do Perfume Do Cheiro Da Fumaça Meu Bem, Eu Sei Muito Bem O Que Cê Tá Fazendo Em Casa Eu Bem, Eu Sei Muito Bem O Que Cê Tá Fazendo Em Casa Bonjour, Ça Va Je Suis Le Mec Capitaine De Sous Dois J'espère Que Tu Te Souviennes Que Voulait Te Dire Ça Fait Longtemps Que Je Voulait Te Dire O Que Cê Tá Fazendo Em Casa Bonjour, Marie Bonjour, Marie Bonjour, Marie Juana Hola, Que Tal? Hola, Que Tal? Bonjour, Marie 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 Hola, Que Tal? Hola Duvido Que Nunca Pensaste No Cara Que Morra No Andar Embaixo Do Céu Embaixo Do Céu Pequeno Mundo Passaria Um Oi 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 Hola, Que Tal? Hola, Que Tal? Seria Eu O Cara Que Pediria Sussuca Numa Manhã de Domingo Tá aí Um Assunto Primeiro Assunto Assunto Do Dia Na Capa de Jornal Tá Eu Aqui Assunto Do Dia Olá, Que Tal? Olá Olá, Que Tal?